Tá todo mundo rindo em casa, né? Se identificando. Tem os pontos positivos, os pontos negativos. A vida é assim. Não é tudo só bom ou só ruim. Mas nós temos que aprender a valorizar as coisas boas. Eu achei fantástico esse depoimento da Maria José, que falou que pra ela foi um desafio. E ela se viu, então, levantando a altura daquele desafio. E a gente tá dizendo aqui pra você que você pode se levantar à altura do desafio também. Você encontrará forças que você não imagina que tem pra responder ao desafio e outras pessoas que te cercam se levantarão com você. Quando a gente vê esse movimento, é uma coisa muito bonita, não é verdade? Por outro lado, no então, como colocou tanto a Margarete como a Lívia colocaram, a gente vê que a gente tem que encarar as coisas negativas. A gente não pode negá-las. Elas têm que ser vistas, elas têm que ser encaradas, pra que lidemos com elas e minimizemos efeitos negativos que possam ocorrer se a gente simplesmente... Então, a gente vê que, por exemplo, o comportamento de pais, geralmente, mais jovens e aqueles que se tornam pais com idade um pouco mais avançada, ele é um pouco diferente. Então, como é que vocês veem isso? No aspecto de ter um cuidado, de uma superproteção, ou até no aspecto, às vezes, da permissividade, ou no aspecto... Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou perguntando. Então, quais são os desafios que vocês veem realmente para a maternidade avançada nesses quesitos? Eu vou pegar até uma fala da Lívia, né? Há um tempinho atrás, que ela falou até da palavra contemporaneidade, né? E eu vou pegar a palavra relatividade. Acho que é muito relativo, né? A gente, a cada momento, a gente percebe que a adolescência, por exemplo, ela está se estendendo. Antes da adolescência... Mas isso, para mim, é reflexo, viu? Isso é reflexo de criação, isso é reflexo. Então, a adolescência, ela ia até os 18 anos... É pai e mãe segurando o filho demais. Hoje em dia, ela está indo até os 30, 40, os filhos não querem deixar... Não estou empurrando, meu irmão. ...a família, né? E aí a gente pensa, os pais mais velhos vão ser mais responsáveis. Isso vai muito da formação, né? Quer dizer, você teve uma formação onde seus pais eram mais... Não digo, assim, limitadores, né? Eu conversava e tudo, mas tinha alguns receios. Hoje em dia, aí a gente vai se reportar, né? Como é que foi a geração um pouquinho passada? Eu não, porque minha mãe me tolia mesmo. Eu era a única menina dentre quatro homens, né? Mas meus irmãos iam para a rua e ficavam na rua e brincavam de rolimã, aquela coisa toda. Minha mãe tinha lá os receios, cuidava direitinho, mas hoje em dia a gente já não pode nem... Nem os meninos brincavam na rua. ...ir na rua, né? A gente não pode botar a cadeira para o lado de fora, que a gente ficava, né? Os pais botavam as cadeiras na rua e ficavam conversando. Bem, nas cidades pequenas do Brasil ainda é possível isso, graças a Deus. Muito poucas, né? Muito poucas, né? E aí você cada vez mais, assim, ou você fica, né, um espírito muito protetor e isso é ruim. Você percebe que isso pode ter influência nessa adolescência estendida? Com certeza, porque quem vai querer sair daquele pai ou daquela mãe, aquela família que te dá tudo? Que ela é que vai, ela não tem obrigação para fazer nada dentro de casa. Não, desmama, né? É, não, é assim, poxa, meu filho casou tem pouco tempo, ele não queria ir embora, assim, vai embora. Eu vou dar o meu exemplo agora, você até citou porque eu falei no intervalo. Os meus pais não me tiveram novos, novos. Não porque escolheram, porque simplesmente não tiveram. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 35, meu pai tinha 37. Para aquele tempo já era assim como se seria, a gente tinha o raspo do tacho, né? No entanto, a minha mãe só tinha tido meu irmão e teve eu e minha irmãs gêmeas, né? Eles foram tanto quanto protetores. Eu já tive meus filhos bem mais novos, como eu já citei aqui. Então, eu percebi, e teve uma coisa, a gente teve até um pouco de conflito, porque quando eu casei com meu marido, ele teve pais que eram do tipo, tipo assim, muito cedo, não, você vai na feira fazer compra, a mãe dava lista, você vai, a minha mãe deu os livros, não podia não, ficou em nenhum lugar sozinha desacompanhada. Já ele, a mãe dele, mandava ele para a feira, com o dinheiro na mão para comprar, voltar a carregar, entendeu? Daí, quando a gente casou, ele, olha, tu vai ali com o bêbado, não, meu bêbado, ele vai sozinho. Não, vai sozinho. Começou a ser aquele... Mas daí eu falei, comecei a refletir, comecei a ver que dava e tal, e fui migrando mais. Primeiro ali, o que eu percebi então? Modelo de criação. Mas eu percebi um pouco que, está aí a influência daquilo que a gente é, mas também da idade. Eu fui me adaptando e eu fui começando a observar que pais mais novos tendem a ser um pouquinho, assim, menos noiados, mas despreocupados, parece que eles não têm tanta, né? Hoje, por exemplo, que eu sou avó, eu fico lá, meu Deus, com os meus netos, porque eu vejo meus filhos deixando. Mas hoje eu olho e vejo que quando eu tinha os meus filhos, eu era como eles eram. Agora, isso, por um lado, é necessário, porque senão a criança fica ali tolida e ela tem que ser empurrada. Meu filho, meu marido sempre dizia, Rebeca, nós temos que preparar os nossos filhos para a vida. Eles não vão ficar aqui debaixo da nossa asa a vida toda. Tem que empurrar. E hoje eu vejo que eu fiz a coisa certa. A maturidade, né, numa mulher, seja mais nova ou mais tardia, né? Entendi, aí é relativo. A maturidade é que vai, penso no que eu vejo na clínica, no consultório, enfim, é que vai fazer com que essa mulher e esse homem possam dar o distanciamento necessário para que essa criança, esse adolescente e essa pessoa adulta se formem como um sujeito capaz de estar organizado, de desejar, de enfrentar desafios. E isso é o legal. A Maria José fez isso com o filho síndrome, Cora, já. Exatamente. Então, eu acho que a capacidade desses pais maduros, gerarem pessoas maduras, é que vale. É o que vai determinar uma boa sociedade. Agora, uma pessoa imatura, um homem imaturo e uma mulher imatura, não vai dar certo. Vai? A maturidade, desculpa, eu estou atropelando. Não. Maturidade e imaturidade, eu acho que também independe, é a relatividade da idade. Eu não estou falando disso. Não, mas ela foi, mas é o que você disse do tema. Não, eu estou falando de uma maturidade psíquica mesmo, onde você tem pais que sabem da limite, que sabem deixar sozinho. Mesmo sendo novos ouçam. Exatamente. Da terra e da ásia. Isso, isso, sabe que existe um tempo de tapetes e asas. É, é isso que é difícil, né, que você dá, né? O desafio de todos nós. Raízes e asas. Então, é o que a gente fala, né, profissional. E realmente, é muito difícil a gente fazer isso, porque é uma mistura de afeto, né? E a mãe, principalmente, a maternidade. Hoje, graças a Deus, os homens, né? Hoje, já temos vários rapazes se programando, né, para esse lado mais maternal, ou seja... Estar mais presente na criação dos filhos. Exatamente, quer dizer, a paternidade hoje já está se misturando... Aí eu vou aderir pelo meu marido, ele assumiu a paternidade dos filhos. Pois é, já está se misturando, né, a maternidade, né? Então, isso está fazendo assim... Ele é muito amigo dos nossos filhos, eu sou, porque mãe é, mas o meu marido também é. Isso é tão bom, irmão. Você usou a palavra assim, olha, acho que perfeita. Amigo. Quando nós somos amigo, amigo do nosso filho, amigo da nossa filha, a gente vai ter uma compreensão, um diálogo, não é mais, não é permissivo, não diria isso, mas aberto, onde esse jogo de entrada e saída... Do sim e do não. Do sim e do não, vai ficando mais, porque a confiança, ela vai nascendo justamente disso, né? Dessa... Mas tem que existir, como você está dizendo, né, Mara José? Senão a gente fica com esses adolescentes para frente de casa. Exatamente, e a preocupação, porque se eu confio na minha filha, se eu confio, meu filho trabalha, anda sozinho, ele trabalha na cidade, já há quatro anos que ele trabalha numa empresa, vai sozinho, vai... Graças a Deus tem um celular, né, gente? Também... Mas... Não era demais. Vai, é, pura confiança, mas quando eu comecei a fazer esse trabalho, a Margareth acompanhou muito, porque ela foi até professora dele, trabalhou com ele, ele concluiu o ensino fundamental, estudava lá para a noite. Uau! Quando o MEC mudou todo o sistema e passou com idade, 15 anos, não permitia mais estudar de dia. Várias amigas tiraram os filhos da escola. Ela chegou desesperada lá. Eu cheguei desesperada, porque a escola falou assim para mim, eu falei assim, eu vim, olha, o Alexandre não vai estudar mais aqui, ele vai estudar na Lapa, ó, num CIEP que tem ali na Lapa, ao lado da Catedral, vai entrar às seis horas e vai sair às dez. Eu estou te atrizando, mas foi assim. Primeiro, eu não sei te dizer o que eu pensei, eu cheguei, fiquei desesperada, vou tirar da escola, não vai estudar mais, como que vai ser isso? E aí, entrou a confiança que a gente está falando aqui, esse trabalho de ir levar todo dia, enfim. Começou todo um outro trabalho, entendeu, dessa coisa... Aí Deus coloca as margaretes da vida no nosso caminho. Do permitir, né, do permitir, mas acompanhar, sabe, e aí, isso é louca. Então você tem que lidar também com esses conceitos que você é o outro lado. Foi muito interessante, porque ela chegou nesse desespero lá e ela, quer dizer, ela atribuía sempre, né, eu conheci o Alexandre, um rapaz, estava com o quê, uns 20, já, né, 20, 18. 18 anos, 18, 18, 18, e ela já atribuía várias situações de confiança a ele, mas naquele momento ela não estava se sentindo, né, tão confiante nela mesma. E eu disse assim para ela, assim, Zezé, confia na escola, confia na gente. E ela deu o voto de confiança para a gente. E ele terminou o ensino médio, sabia ler, escrever, fazer matemática, excelente, fazer textos, excelente, ele já estava pronto, ele chegou pronto na escola. Acho que a gente não contribuiu muito. Eu vou falar uma coisa, Margarete, muito interessante agora. Às vezes a gente não confia no filho da gente, porque a gente não confia em si próprio. Nos falta autoconfiança e a gente reflete aquilo, a gente reproduz aquilo. A gente espelha. A gente espelha aquilo, sabe? A gente espelha. E nessa hora, eu não sei para vocês que, claro, eu respeito cada um, mas para mim, nesse sentido, até como mãe, a minha fé sempre me foi essencial. Quando eu sentia que me faltava, eu buscava a força do Senhor, a força de Deus. Deus me ajuda. Porque a Bíblia tem um texto muito lindo que fala que se nós sentimos que precisamos de sabedoria, devemos pedir a Deus, porque Ele dá liberalmente. A gente pensa em Deus só sobre o aspecto de coisas espirituais, mas nós somos corpo, alma e espírito. Um terço é espírito, os outros dois terços são outras áreas que Ele mesmo fez e Ele está pronto para nos ajudar. Então, nessa área do psicológico, na área cognitiva, na área da inteligência, da sabedoria, inclusive, Deus está disponível para nos ajudar. Que é a inspiração, né? Ou Ele é a inspiração, Ele nos ajuda. Então, quantas vezes... E cada filho é um filho, cada um tem um jeito. Meu Deus, o que eu fiz? Cada um, eu me lembro assim, cada um dos meus filhos tem um temperamento diferente, um jeito diferente. E hoje eles se tornaram adultos, né? Hábitos, capazes, mas eu fico olhando assim que cada um... E eu ficava, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? E o meu filho, assim, nesse sentido, o desafio mais difícil foi o primeiro. O temperamento... Era uma criança ativa, questionadora, sabe? Não, a primeira palavra que ele aprendeu foi não, foi a mamãe. Mas a maturidade, a maturidade... Meu filho Felipe, que hoje é um adulto, alguém assistiu... Então, a gente, entendeu? É, mas exatamente isso que você está falando. A maturidade faz a gente fazer a pergunta, e agora, o que eu faço? É. Se você não tem maturidade, você sai atropelando. Você sai metendo a mão mesmo, e... De qualquer jeito, porque você não para para refletir que não é a sua vida só, é a vida do outro que tem questão. E não é uma folha em branco, não, tá? Não, a gente... Já vem ali formatadinho, você vai moldar e trabalhar, mas... A sociedade está muito permissiva, né? Política está muito permissiva. E cabe a nós realmente estabelecer limites. A família precisa ter muita organização para não cair na sateia, porque a coisa não está fácil, não. Os valores, né? Exato. Os valores, as crenças, a espiritualidade, como você está falando, né? Você tem que ter uma inspiração nos momentos mais difíceis, e você se recorrer... E a boa notícia é que Deus está disponível. Vamos fazer o seguinte, gente, é uma pena. A gente só vai voltar para se despedir. Vocês acreditam nisso? A gente volta já. Quando começa a dar certo... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim E aí Eu quero mais. Eu quero mais